Estamos de volta com os Donos da Bola e olha, ele também está aqui hoje, o doutor Michel, brilhantemente, como sempre, atendendo bem nossos telespectadores e realizando o sonho de quem quer colocar o implante dentário, não é doutor? Boa tarde. Boa tarde, amigos de casa. É isso aí, ó. E eu vou falar pra, ó, só pra avisar, pra São José, né, Jacareí, essa parte, Taubaté e o Vale Histórico também. Olha só. Lembrando que tem oral sim lá em Taubaté, né? Então, gente, é o seguinte, eu tô aqui pra falar de sábado, né, sábado é aquele dia especial, é o dia que a gente não tinha programado nada, né, mas como as mamães pediram, porque semana passada foi de segunda a sexta, não teve sábado, esse mês não teríamos um plantão especial, porque foi uma semana especial das mães, mas as mamães pediram, né, falaram assim, doutor Michel, sábado eu preciso ir no sábado porque eu não posso Não consigo dia de semana, pode ir no sábado agora. Sábado agora, então nós vamos abrir esse dia especial, tanto em São José, quanto em Taubaté. É um dia das mamães e vovós especial pra vocês, mamães, das oito às quatorze, horário estendido e diretão. Opa! Tá? É o seguinte, condições especiais da Semana das Mamães nesse sábado. Coisa linda. Tá? Então você, mamãe que tá com dentadura, ponte mal, ou falha dentária, vovó, que é mamãe por duas vezes, sábado agora você vai realizar o sonho de pôr os dentes fixos novamente. Ligue agora, né, agenda, porque tem que agendar, 3909-2099, lembrando que é por ordem de agendamento, você liga e daí pode... Então, liga rapidinho pra você garantir a sua vaga com condições especialíssimas da Semana do Dia das Mães que passou e o doutor Michel estendeu a seu pedido. 3909-2099. Ligue agora e garanta já a sua vaga e vai realizar o sonho. Obrigada, doutor Michel. Obrigado, beijo, gente. Tchau, tchau. Amanhã quero você de volta, hein? É o palmeirense, doutor Michel, tá felizassa aí, ó. Galera, todo mundo sabe que esporte é saúde e quando a gente fala das crianças, o cuidado tem que ser maior ainda na hora de praticar algum exercício ou alguma modalidade esportiva. E nossa conversa de hoje é com o doutor Fernando Oliveira, do Hospital OrtoService, que vai falar sobre as lesões nos tornozelos, que são muito comuns em crianças que têm um treinamento mais forte, mais específico. Roda aí. Esporte é saúde. Olá, boa tarde. Sou o doutor Fernando, sou especialista em ortopedia infantil, pé e tornozelo aqui no OrtoService e hoje a gente vai falar sobre as lesões no tornozelo em crianças atletas. As crianças praticam hoje em dia cada vez mais atividades em maior nível, que exigem fisicamente mais dessas crianças e cada vez em idades mais precoces. As crianças, em relação aos adultos, acabam tendo mais lesões de tornozelo, embora as lesões sejam de menor gravidade, mas elas acabam tendo mais lesões porque elas ainda não têm a coordenação toda desenvolvida, às vezes ainda tem bastante coisa a aprender, então isso acaba sendo um pouquinho mais incidente nas crianças em relação aos adultos. Nas crianças, a gente tem que ficar mais atento aos sintomas, mas em geral os sintomas são de dor, inchaço, o que a gente chama de edema, dificuldade para usar algum calçado, dificuldade para andar, assim como no adulto. Uma coisa muito importante de salientar é que não só crianças atletas têm essas lesões, mas também crianças em atividades banais, atividades domésticas, atividades recreacionais na escola, é bastante comum. O tratamento indicado é bastante variável. Ele depende primeiramente da gravidade da lesão, se foi uma lesão leve, uma lesão grave, se foi envolvimento ligamentar ou se tem algum envolvimento ósseo, então isso é muito variável, inclusive, para a faixa etária da criança. É importante, ao notar, quando a criança apresentar os sintomas, procurar um profissional especializado. Nós aqui do OrtoService estamos disponíveis para atendimentos emergenciais, 24 horas por dia e também com consultas marcadas. É, que bacana, no Hospital OrtoService você tem atendimento de emergência 24 horas para você e para o seu filho ou a sua filha que pratica alguma modalidade ou se machucou. Consultas com hora marcada e realização de procedimentos cirúrgicos. Mesmo se você não for atleta, se machucou, vá direto ao Hospital OrtoService. Os ossos são o nosso ofício. Segura aí que daqui a pouquinho a gente vai trazer informações da Águia do Vale. A gente volta já.